Olá, galerinha, você tá muito feliz? Eu tô muito feliz. Por que, Ariel? Porque eu tô no meu canal. Ah, dá aquele like, né? E se inscreve. Tá dando like. A Ariel tá dando like. Só falta o quê? As galerinhas da like hoje. Hoje tu vai mostrar o quê pra galerinha? A minha máscara. Que cor ela é, filha? Porque qual é a tua cor preferida? Igual o meu jardim. Azul ficou roxa. É, isso mesmo. Abre aí pra galerinha ver. Uh, tá um pouco duro. Quem foi que deu a tua essa areia mágica? Ó, vou fazer um castelinho. Ó, bora mostrar de perto, gente, como ela é, ó. Ela não cai, tá? Ela não cai. Bota o dedinho aí. Muito duro. E o que é que a gente consegue fazer com ela? Não é dura, não. Só é bater isso com os dedinhos. Vamos montar, né, filha? Isso. Vamos montar um galo? Será que a gente consegue? Não, eu gosto mais do da aberta. Põe aí dentro pra ver. Vai. Será que eu vou fazer a máscara? Será? Bora ver. Minha mãe pegou uma luz pra ficar mais caro. É, porque tá um pouco escuro, né, filha? É, aqui. Então, tu vai fazer o au au, é? É. Será que vai dar certo a gente fazer o au au com essa areia? Não vai dar certo. Será? Vai. Tô com a mão. Muito. Agora aperta os dois lados. Tem que tirar. Acho que tem que tirar mais areia. Tem muito aqui. Eu acho que tem que sair mais a areia. Pra poder fechar. Tem muita areia. Tem muita areia. É verdade. Bora ver se a areia vai conseguir. Ah, tá bom, né? Hum, vê se fecha aí. Será que vai dar certo? Agora eu vejo. Agora eu vejo. Hum, vamos ver. Eu acho assim que dá certo, filha. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Eu vou fazer um aqui, né, ajudar a Ariely. Como eu tô segurando o celular, eu vou dar uma pausa e volto com vocês aqui rapidinho. Espera aí. Gente, voltei aqui. Eu vou desenformar. A Ariely tá fazendo aqui, ó. Eu vou desenformar aqui junto com vocês. Espera aí. Será que vai dar certo? Será? Vamos ver. Eu vou colocar ele aqui. Como é areia mágica, né? Vocês sabem. Ele não... A areia, ela é bem... Qualquer coisa, ela se quebra. Mas ficou assim, ó. Eu achei que ficou... Eita, quebrou. Eu achei que ficou super legal, gente. Se eu colocar em pé... Ah, eu conseguiria colocar em pé. Só que quebrou, filha, a cabeça. Olha pra isso, gente. O meu vai ser mais fácil. Quebrou a cabecinha. Mas eu vou tentar fazer outro animal. E volto com vocês. Cadê o teu, filha? Que animal é esse? É uma vaquinha? É um... Eu vou tentar fazer o coelhinho. É difícil. É difícil? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer com vocês. Espera aí. Minha mãe tá escurando. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. O mato comeu um copo. Será que eu consigo fazer, filha, o coelhinho? Você disse que é difícil. Ah, o meu não vai quebrar. Cadê? Mostra aí, galerinha. Ops! Caiu. Ó, essa areia é muito legal porque ela suja um pouquinho, mas sai, ó. É. Ela não suja a mão, não. Ela pega na mão, mas não é de grudar, né, filha? Faz um bom tempo que a Ariel tem ela, gente. Ó, ela suja um pouquinho, né? É, mas não muito. Ó, um lado do coelhinho eu consegui fazer. A gente vem aqui... Eu amo essa areia. A gente vem aqui pra outro lado. Eu vou pegar a forminha que caiu. Deixa eu ver aqui. Agora vamos montar esse outro lado. Será que vai ficar em pé? Será que ele vai cair? Eu acho que o coelhinho vai dar certo, filha. Tem. Porque eu acho que vai. Essa areia é tão satisfatória em você ficar mexendo, né? É macia. É bem gostosa mesmo, amor. Ó o que a areia ele tá aprontando. Quando você era criança, você queria um desse, sabia? Eu queria, né? Mas só que eu brincava com a areia da praia. E você, brinca? Eu gosto de brincar com a areia da praia, filha? Eu gosto de brincar com a areia da praia e com a minha, né? Hum, que a sua é roxa, né? É. E essa areia é de praia. É? Você quer que eu diga como que o homem faz? Como? Como é que o homem faz a areia? Ele pega a areia lá da praia. Aí ele pinta a cor e ele pega esse pontinho, bota pra praia e coloca aqui dentro e pega a tampinha, coloca aqui e coloca lá dentro. Será que é assim mesmo? Olha, será que eu vou conseguir, filha? Vai. Será? Vai. Eu vou... Vou dar uma levada aqui, porque ele tá grudando. Eu vou desenformar. É. E volto com vocês. Vibrem aí, pra que dê certo. Eu não sei se eu vou conseguir desenformar com uma mão só. Se eu conseguisse, eu ia mostrar pra vocês como é que eu faço. Deixa eu ver. Oh, my God. Peraí. Vocês viram, né, galerinha? Eu também dá pra fazer de fora. Ô, filha. Você acha que deu certo ou deu errado? Deu certo. Olha, gente. Deu certo. Tô fazendo um quick aqui. Ai, eu tô com medo de tirar. Gente, eu vou tentar tirar aqui e volto com vocês. Peraí. E aí, filha, eu consegui ou não consegui? Consegui. Gente, olha que... E eu tô fazendo... Quem que gosta de pastel? Tô fazendo pastel. Olha que fofura que ficou o coelho. Eu consegui desenformar. Quem que gosta de pastel? Quem é que gosta de pastel? Porque a Arielle ama... Tô fazendo pastel. Tá fazendo pastel. Galerinha. Ah. Tu gosta de pastel com o quê? Com queijo, né, filha? Só com queijo. Eu tô tirando aqui o excesso pra ficar feito em pastel, né? Ó. Eu consegui. Deixa eu colocar aqui o foco. Né? Olha, gente, que perfeição. Que fofura que o coelhinho ficou. Olha. Eu acho que eu vou tentar fazer... Ó. A Arielle, como ela, né? Eu vou tentar fazer a... A galinha. Será que eu consigo fazer a galinha, gente? Eu vou tentar aqui. Peraí. Olha. Eu... Ele tá na forma ainda, mas eu acho que vai ficar perfeito, não vai, filha? Ele tá na forma ainda. Vai ficar perfeito, não vai? Vai ficar perfeito assim. Eu amo minha mãe, porque o nome dela é Maria... É... Como é meu nome? Vedana Maria. E o seu nome, como é, filha? A Arielle Paz. A Arielle Paz, olha. E o nome do meu papai é Papai Vânia. Ah. Olha, galerinha. Eu consegui. Será? Ó. Então, eu vou desinformar aqui com vocês. Bora ver, né, filha? E aí, filha? Tu acha o quê? Tem um carinha aqui embaixo. A Arielle segue ali, fazendo alguma coisa que eu não sei. Ó. Pra desinformar, não tem segredo. Eu pego aqui, viro o potinho. Ops. Tira aqui, filha. O potinho de cima da minha mão. Com cuidado. Ó. E o galinho sai o quê, filha? Prontinho, gente. Agora, eu tenho que ter cuidado, gente. Pra ele não cair. Ai. Filha do céu. Consegui. Olha como ele sai. Bora fazer uma manchadeira. Olha, gente. Como ele sai. Peraí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Assim fica melhor, né? Com a luz. Porque a gente não consegue ver direito. Mas aqui, ó. Ops. Ó. Saiam as listrinhas aqui. Aí, só é passar a mão, né? Que a gente consegue juntar aqui. Ó. Mas aqui tá... Ops. O galinho que vai cair a... A cabeça dele. Mas aí, gente. Olha que fofura que ficou. O galinho. E o coelhinho. E a Ariel. Cega ali fazendo alguma coisa que eu não sei. Fazendo um prato. Então, galerinha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não deixe de... Like. E se inscrever no... Beijinhos. Beijinhos.